Eu não saí, irmã. Eu não saí o fundo. Tá fundo. Oi, galera. Está começando mais um vídeo pancada. Aqui no meu canal. Você ri. Laira, a gente trouxe aqui comida pra chácara, né? É, pra chácara. E vamos preparar? Pode pegar sua faca, que você quer. Poxa, Laira. Eu não tenho negócio de cortar, olha. Não. Eu não vou pegar você, não. Não? Você vai cortando. Aí eu vou cortar em cima da mesa, então. Eu vou cortar essa laranja. Eu vou cortar em cima. Ó, vamos comer porque daqui a pouco a gente vai brincar e também vamos entrar na piscina hoje, viu, galerinha? Né? Viu, galerinha? Então assistam até o final do vídeo. É, final do vídeo, hein? Isso. Ó, isso. Eu também vou ficar brava com eles se ele não assistir até o final. É, até o final. Eu vou jogar eles na piscina. Isso, vamos jogar a galera na piscina, né? Vamos. Ó, gente, ó. Eles vão achar. Ó. Que delícia. Ah, eu vou chupar uma laranja. É, é, é. Tá bom? Ó, é meu. É meu? É isso que tá bom. Hum, agora eu vou comer uma banana. Hum. Muito bom, hein? Vamos falar nesse daqui, ó. Uma pimenta. Ah! Olha o fogo! Olha o fogo! Ai, Lara, tá queimando a boca. Vem, vem se queima, vai. Não! Sua chata! Queimou? Ai, credo! Vem, vem se queima a boca. Não. Ô, Laira. Oi? Eu acho que eu tô cheia. Eu não quero mais comer. Eu não quero também. Eu vou, eu vou comprar esse aqui, ó. A cebola? É cebola, é boba. É boba, cebola? Eita. Você come cebola? Ai! Você come cebola pura? Sim, ó. Ai, credo! Você vai ficar com um cheiro de cebola. Será? Hum, que fedido! Ó, Laira. Eu trouxe uma surpresa. Nossa, uma surpresa, deixa lá. Ó, vamos afastar tudo, porque eu vou te mostrar a surpresa. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Fecha o olho. Fechou? Sim. Pode abrir. Sim. Não, mas a irmã trouxe pra você, porque você não usou esse ainda, lembra? Ah, lembro. Tá? Ó, precisa desse negócio aqui. Ah, pra mãe fazer? Isso, mas eu acho melhor a gente entrar lá perto da piscina, fazer lá pras bolinhas e na água. O que você acha? Acho boa. Boa? Então... Vamos lá? Aí você faz, tá bom? Ah, tá bom. E você? Isso, vai indo lá, senta lá perto da piscina com o pé lá, tá? Tá bom. Aí, aí você vai fazer... Eu vou lá, tá bom? Você também vai? Isso, vou lá. Opa, cuidado. Vai cair. Vai lá, mostra pra galera a piscina. Vai lá na piscina. Que maravilhosa. Muito maravilhosa, né? Eu vou entrar aqui, ó, já. Isso, fica aí no raso, tá bom? Tá bom. Eu vou ficar aqui no raso. Isso, eu também já tô indo aí, tá? Tá. Galera, entrei aqui porque agora eu vou dar um negócio pra você. Pode ser? Pode ser. Laira, você vai saber fazer isso. Será que quando aperta aqui ele sai bolinha mesmo? Ele sai pela boca. O quê? Bolinha pela boca? Ele sai pela boca. Eu nunca tinha visto isso, Laira. Ele pela e põe a boca. E põe aqui. Ah, daí vai na piscina? Vai. Ó, Laira. Vou abrir aqui. Ah, vai. Tá fechado. Tá fechado? Não sei. Ai, olha, gente. Saiu o sol. Olha aqui que legal a piscina. Ó, é muito grande, ó. Uh! Laira, tá gostoso aí? Sim. Ó, vamos lá. Vamos agora colocar o sabão ali, tá bom? Ó. Você acha que vai dar certo, Laira? Vai. Certeza? Certeza. Tá aí, você vai mostrar pra galera? Vamos. Ó, tenta. Vai. Eita. Força. Eu tô muito bem. Ah, deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver, galera. Vamos ver. Uh! Olha, Laira. Nossa! Ó, ai, ai. Uh! Nossa, olha aquilo. Olha a piscina como tá. Fala, Laira, faz. Não. Faz. Uou! Olha, Laira. Legal? Sim. Uh! Gostou? Sim. Vai, fica aqui em pé que eu vou fazendo em você. Tá. Vai, fica aí pela água aí. Vai, estoura tudo, Laira. Estoura tudo. Uh! 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 Que legal! Né? Sim. Sua vez. Sua vez? Ô, gente. Olha que legal. Fica na piscina, olha. Olha quanto sabão que eu vou fazer, ó. Olha isso. Gente, que legal. Tá. Eu vou me parar. Tá? Uh! Tá, Laira. Faz. Faz pra cima. Ó. Não, tudo que eu vou fazer? Para, produção. Não. Pode parar. Laira, ó, agora eu quero que você entre na piscina, ó. Ah, tá. Tá bom? Tá bom. Galera, agora a Laira vai entrar aqui, hein? Vamos ver. Galera, eu peguei já aqui a boia de sapo da minha irmã e vocês não acreditam o que eu tive a ideia de fazer. Eu vou abandonar ela sozinha na piscina funda. É muito perigoso, gente. Eu vou lá chamar ela porque ela foi no banheiro. Vai ser muito legal. Já deixa o like, hein? Que eu acho que ela vai ficar muito triste ou brava. Ai, gente, que perigoso. Laira, tá pronta? Sim. Certeza? Sim. Vem aqui comigo. Aí eu vou entrar aqui, ó. Ó, não. Você vai entrar aqui já, ó. Que legal. Vai. Abre as pernas. Rápido. Ó, galera. Tá legal aí? Sim. Ô, Laira. Oi. A irmã vai lá com a produção pegar o negócio de fazer bolinha. Tá bom? Tá bom. Já volto, hein? Tá bom. Produção? Oi. Pode ir aqui na frente, produção. Tá bom. Uh, Laira, tá gostoso? Tá. Tá gostoso mesmo? Tá. Olha, gente, que legal. Olha, gente, que legal. Você vai ficar bem aí? Sim. Eu já volto então, tá? Fica aí, eu já volto. Fica aí, Laira. Tá bom? Tá. Tá bom? Mãe, eu vou cair, irmã. Eu vou cair fruto. Tá fruto. Vem aqui logo. Poxa. Eu vou ficar triste. Poxa, vida. Gente, ela tá gritando eu aqui, gente. Ela tá triste, galera. Poxa. Poxa, irmã. Poxa, irmã. Irmã, não deixa eu sozinha. Irmã, não deixa eu sozinha, irmã. Gente, eu acho que eu vou lá. Irmã, você fica com medo. Gente, ela tá ficando com muito medo. Eu acho que eu vou lá já, gente. Nossa senhora. Gente do céu. E agora? Laira, isso aqui dó. Eu acho que eu já vou lá, produção. Vai lá. Olha isso. Ela foi no fundo, gente. Olha isso. Você tá bem aí? Não, eu também tô bava. Ih, mas eu já cheguei, Laira. Eu tô aqui. Eu tô bava com você, tô triste. Ah, não fica triste, Laira. Eu tô, eu tô, eu tô curtindo. Quer que eu tire você daí? Não. Não vou tirar. Vai sim. Tira eu daqui. E vou, eu vou me secar e bava. Você vai embora? Deixar eu? Sim. Deixar eu aqui a piscina. E você vai... Não, você vai ficar aí sozinha assim, Tia Laira. Não. Vou jogar você lá no fundo. Não. Sem a boia. Não. Não? Não. Eu quero ficar... Eu quero me secar e bava. Tá bom, vai. Vou deixar você sair, tá bom? Tá. Vou nada. Vai pro fundo, vai. Sozinha. Não. Eu quero. Tá brava? Tô. Eu quero você tirar... Eu daqui agora. Tira eu daqui. Esse foi o vídeo, galerinha. A Laira vai ficar ali o dia inteiro sozinha no fundo. Não. E é isso, gente. Um beijão. Deu certo, galera. Eu quero me secar e bava. O que? Eu vou ficar triste. Tá bom, a irmã já vai te tirar daí, tá bom? Dê muito like, gente. Tchau, gente.